E no vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito Porque a gente já fez esse vídeo com a mãe da Jennifer, com a minha prima, com a minha mãe Com quem mais? Eu acho que com o meu pai também Com o pai dela também, inclusive ela já fez com o pai dela O vídeo de hoje é o que? O que? Falei, falei Vamos levar minha irmã, pra quem não sabe, minha irmã tá morando sozinha, a Hiller, ela tem 17 anos Vamos levar ela pra fazer compras Fazer a compra do mês da Bonita E ela não sabe, é surpresa É surpresa, mano, então vamos ver qual vai ser a reação dela, vocês pediram muito A gente fez a compra da minha prima do mês, aí vocês falaram assim pra gente fazer o dela Porque ela tá morando só, né E realmente, ela tá precisando, mano, ela tá no começo, né Como ela tá no começo, então ela precisa do nosso apoio mais do que nunca, né Então vamos lá dar esse apoio, fazer a compra do mês pra ela Ela vai pegar o que ela quiser Também é que ela não pega o que ela tá deixando, né Biscoito, iogurte É, se ela vai pegar muito... Será que ela vai pegar também o que ela pega, né, Bonita? É, é isso, né É desse jeito que é, por quê? É isso, basicamente o vídeo é o... Basicamente o vídeo de hoje é isso Ah, e mais uma coisa Deixa eu atualizar vocês aqui Vamos lá Fofocas e fofocas Vocês estão perguntando muito, tipo Ué, atualiza a gente sobre tua família Sobre como é que tá lá e tal, não sei o que, não sei o que lá Mano, o que é que acontece? A mãe tá lá nessa correria de vender a casa ainda Com o pai, com a minha irmã, com o meu cunhado Tão todos nessa correria Só que o que acontece, mano? Demora, velho É um processo demorado demais E assim, vocês perguntam também Por que que eu não compro outro carro? Vocês perguntam também Por que que eu não comprei ainda um lugarzinho pra mim Um apartamento e tal Vocês fazem esse monte de pergunta Na razão de vocês, né Porque eu tô todo esse tempo gravando E só moro com a minha prima Não tenho canto, não tenho nada Vendi o carro, nunca mais comprei outro carro E vocês ficam se perguntando, né Então vamos lá, mano Vamos tentar esclarecer pra vocês Você não tá fazendo aí, mano Tô gravando Eu acho que gravando o que, moço? Ele tá gravando o que, moço? Ele tá gravando o que, moço? Ele mostrou na câmera Ele que dá essa vez A gente tava no loco Primeira coisa, rapidinho Tudo isso que ele tá fazendo É pela família dele, gente Sim, mano Olha, ele vendeu o carro Não foi à toa, velho Pela família dele Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não vê os vídeos antigos E fica aí Ah, por que que ele não tem nada Fica só gravando na casa da Jane Na casa da prima dele Não tem nada Parece um mendigo Que vai na rua gravando No lugar dele Então é isso, mano Tudo isso foi por consequência De eu ter convencido a minha família a vir Então é uma consequência boa Porque eu meio que tô esperando eles virem, né Tomar alguma decisão lá Vender alguma coisa, entendeu? Então é tipo assim, velho Basicamente eu me sinto responsável Porque eu convenci eles a virem Então tem que dar certo, né, mano Então eu não posso chegar logo metendo louco Comprando um apartamento à vista Comprando um carro, entendeu? Então eu tenho que dar uma segurada Esperar o que que vai se resolver lá Pra eles poderem vir E a gente pensar em alguma solução juntos, entendeu? Assim que eles virem pra cá Com o dinheirinho da casa lá Que comprar outra casa aqui Aí eu vou comprar um carrinho novo De novo Pra poder até pra ajudar eles a fazer as coisas A correr atrás das coisas Aquela correria de sempre Então é um processo, mano Eu escolhi por isso Mas se eu... Erra E assim, mano Também Seria uma possibilidade Eu... Sei lá Alugar um cantinho Eu não sei Isso a gente vai ver com o tempo Eu não sei como é que vai ser Minha cabeça daqui pra frente Mas seria legal também, né? Tipo Sair da casa da minha prima E alugar um cantinho pra mim Então tipo Eu não sei, meu Se seria uma boa ideia Comentem aí O que é que vocês acham dessa ideia, né? É, comentei aí Pra gente ajudar o Elisa A gente vai sempre fazer Me ajudar a me entender, entendeu? Tipo A me encontrar Tipo Sei lá Se vocês me apoiam muito É, ele aluga um cantinho pra tu Seria legal e tal Se vocês comentar muito aí Eu vou... Eu vou ver, né? Que que eu faço Se vocês comentar muito Eu vou sentir que vocês vão me apoiar E eu vou fazer isso, mano Morar sozinho também A pessoa ia ser legal Isso é legal Então é isso Sozinho não, né, mano? Porque a gente vive gravando junto Eu com a gente Pra cima e pra baixo Igual ela Eu sempre ajudei ela aí Nos vídeos dela Tipo Morando só e tal Ela vai me ajudar agora, né? Se eu tomasse uma decisão dessa De alugar um cantinho pra morar só Mas isso não é certeza, mano Eu tô só conversando com vocês Sobre tudo Entendeu? Porque vocês ficam comentando aí Ai, Elisa Por que que tu não mora em algum lugar? Por que no seu teio? No seu teio? Mas é isso, mano Vocês estão me entendendo agora Eu tô meio que Dependendo dessa resposta deles Mas... Da minha família Isso, da minha família Por isso que eu não fiz nada Não corri atrás de nada ainda Mas eu poderia, né, mano? Sei lá Se vocês me apoiar muito aí Me dar uma ideia Vão comentando aí O que é que vocês acham, tá? E é isso Quem não sabe da minha história Vai lá nos vídeos antigos Que é muito vídeo antigo lá Deu indo lá em Macapá Visitando minha família Me despedindo deles Conversando com eles Entendeu? Tem muitos vídeos lá pra trás Também a gente procurando uma casa Que no começo de tudo A gente tava pensando Em comprar uma casa financiada Só que o que acontece Se comprar uma casa financiada Quando eles venderem lá E trouxer o dinheiro O dinheiro vai dar mal Pra pagar as parcelas Da casa financiada E se pá Ainda vai ficar no vermelho Ou seja Não faz sentido Comprar uma casa financiada Eles vim pra cá E ainda ficar devendo O certo é Eles vender lá Vim pra cá E comprar uma casa vista E começar do zero Sem dever nada pra ninguém Entendeu? Sem dever pra banco nenhum Vendeu a casa lá Pega o dinheiro Que vendeu a casa E compra a casa aqui à vista Sim, mano Então é isso Então a ideia é essa Comenta aí também Me ajuda a tomar uma decisão Se eu moro alugado Enquanto eu espero eles virem Ou então Sei lá Se vocês acharem Que seria uma boa ideia Então comenta aí Entendeu? Então é isso Agora sem mais delongas Vamos lá buscar a Ringle Fazer essa surpresa pra ela Ver o que ela vai achar Da gente pagando a compra Do mês dela, né? É Tu vai rachar comigo nessa compra? Ah, então pronto Ela vai rachar comigo E partiu Buscar a Ringle E fazer essa surpresa E partiu Chegamos aqui na Ocidental Onde a minha irmã mora Chegamos não Chegremos Chegremos Falei igual o Elim, né? E na sua cidade Já chegou o Arraial? Já? Já? Olha aí o Arraial Olha o Arraial aí Olha o Arraial Olha o Arraial Olha o Arraial Olha o Arraial É o Arraial É o Arraial É o que? Uma canjinha Uma canjinha É a canjinha Ah, Jeffy Errou a rua Na casa Da irmã dela, mano Pode isso Pode isso Tu errou, mano Não é, mano? Tu errou Eu juro que ela pediu Pra drobar aqui Eu falei Sem certeza Na outra Alguns momentos depois Ai, ai Eu vou falar pra vocês Eu pensei que ela tinha errado Uma rua Ela errou muito A gente vai ter que fazer A rotatória aqui E voltar lá pra trás Errou feio Errou feio Errou rude Mano, tem ela na tua cara não? Mano, mas tem que ir A gasolina e o carro É teu mesmo Que vai gastar pneu dando volta Eu vou te bater Olha quem tá esperando ali, mano Chegou Uber Uber Chegou Uber E aí, menina, moleque Sabe o que é? Ai, tem que abrir Deixa eu abrir aqui Calma, é bem aqui que destrava Aqui, ó Destrava Ah, agora deu certo Tua irmã Entrou em duas ruas erradas Eu te juro Gente, ela sabe que foi a minha rua Ela sabe que entrou Mas não foi eu Foi o Elis Não, foi tu É, mas ela que falou Entra nessa rua Aí eu fui entrar E entrou errado, mano Não fui eu Não fui eu Foi a culpa da gente A gente foi aí, ó Eu mesmo não fui não Eu fui Não tem prova, não tem erro É verdade Quer dizer, às vezes não Vamos lá O que é que tu acha Que é o vídeo de hoje É sobre o que? Deixa ela chutar Vamos ver se ela vai acertar Não sei É? Dá um chute Dá um chute, bebê Não, você tem que dar a dica também Não, é um vídeo Que é pro YouTube Tá aí a dica É Um vídeo pro YouTube É Hum É É O que é ele? Ah, dá um chute aí Ih, uh, uh Fala comigo, bebê Vê aí Qual é Fala comigo, bebê Fala comigo É vídeo de comprinhas? De compras? Não sei, eu não sei Qual é a compra, bebê? Fala É bicha Qual é Qual é a compra, bebê? É compra de quem? De mercado Ah, miserável Acertou 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 A compra do mês A compra do mês A passar um mês sem fazer compra, hein Irrum Vamos lá É pra tu encher o carrinho, viu Vou encher o carrinho Uma coisa que tu vai comer, viu Pode levar um cachorro caramelo Primeira coisa que ela vai pegar Que ela vai ser brócolis Ela não ama brócolis E também frango Porque ela é fitness, né Sou fitness Não como carne, gente Tá vendo? Só condições Eu sou vegana, vegetaliana Que que é isso? Qual é o supermercado que tu vai querer ir beber? Ai, gente Eu não sei qual é o melhor Qual é, gente? A gente não sabe, também Eu acho que o Açaí, então Açaí? Açaí com o paçoca Açaí com o paçoca Aprenda com os erros dos outros Aprenda com os erros dos outros Não tirou, mas vai tirar, né? Já pegamos o carrinho da Gaba Agora vai meter o Masha Vai encher esse carrinho de comprinha, né? Vou encher, vou encher Não, três youtubers Agora eu não entendo É, não pode entrar lá, não Vou comprar uma busca Tem que ficar, ó Atenta Atenta, senão o YouTube vai lá e corta a monetização, né? O nosso ganho YouTube é bom demais, mano Mas se cantar não dá dinheiro relacionado Ha, 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 ha É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você É você A ringle ficou aqui pra trás Que pouca vergonha é essa É, que pouca vergonha Como é? A parte boa Que como ela mora só Ela já sabe o que ela tem que pegar A minha prima Tu viu o vídeo A minha prima teve que ligar pro marido dela Pra poder saber o que ela ia comprar Ela não sabia E teve que ligar E eu também Eu sou nova, assim, gente Com as coisas assim Eu começo com o papel higiênico Não tem hora de casa É, papel higiênico Paloma Paloma é do Zoom Porque, ó Tu vai passar o mês todo em casa Não tem que pegar o papel higiênico É, tem que pegar o papel higiênico Dois rolos Porque Acho que isso aqui dá bom, né? Não, tu caga muito mais que isso, higiênico Eu tenho certeza Olha, minha Tô muito boa Pra cagar o rosto Não, não, eu sei Tô brincando Isso é de ir da cozinha, minha É pra cozinha Ela sabe que é pra cozinha É, só dar com uma vez Vem É, guarda o papo, tia Porque é mais barato Fala a paz, já falou Fala a paz Tu é muito filhão da mãe, véi É, tu que é É, tu que é Olha a mina que cagadeira Olha o tantinho, a gente foi no corredor Já ficou com a conversa Tu caga desse tanto, tu? Não Eu não, nem cago primeiramente Aham Sim Tinha que ser, mano Eu não filmei, ela derrubando Eu não lembro, eu não fiz Você viu, mentiu, né? Gente, que vergonha, credo Vergonha, vergonha não sobrilou O carrinho da gata tá cheio O carrinho da gata tá cheio já, mano Falta as verduras, alguma fruta É, falta uma uva, uma uflando Claro que tem que levar o docinho também na gata, né? Eu acho que não pode faltar Depois do almoço, bate aquela vontade com o maciculatinho Como é que é o negócio? Eu vou, eu te rego E esse pezinho aí? Que que é isso aí? Meu Deus Fumou o que? Capim e limão? Eu tô brabo A Hilo, ele foi lá pegar iogurte A bonita, né, Li? Que que foi, Li? Deu vergonhinha Por que, Li? Ah, não, não quero mais fazer, querido Quer dançar, né, Jay? Eu ia fazer uma performance aqui Quer dançar, dançar, dançar Eu duvido, moço Eu duvido Mano, meu Deus do céu O Rio, o Ricardo tá cheio Tá aberto com a minha olhinha Meu Deus do céu, é louco, véi Finalizando as comprinhas Olha o que ela pegou aqui, mano A frutinha Pegou tudo É isso, mano Tá aqui, ó Olha o tamanho do carrinho dela, mano Opa A gente foi tirar foto da capa Aí o moço que foi esperando lá Olha isso aí Esperando Gente, andar com ele é muito vergonhoso Ele tá nem pra nada A minha filha agora com muito vergonha Mano, véi Vamos aos chutes Tu acha que vai dar quanto? 600 Tu acha que vai dar quanto? 500? Eu acho que vai dar uns 680 Olha o tanto de coisa que tá passando ali Tem isso daqui E o valor lá, mano Já chegou uns 7.500 Ninguém acertou dessa vez, Jeanne Ninguém acertou Ninguém acertou Mano, você tem ideia de quanto que deu essa brincadeira? Olha aqui, ó Olha só, gente Olha a brincadeira quanto que deu 1.6.500 Aí nós rachamos, ó 500 pra cada É, eu peguei coitos Eu peguei algumas coisas também Pessoal, esse aqui é 100 reais 100 reais cada um, viu? E agora a dancinha na tristeza, né? Prontinho as compras da ringle feita Tudo ok Deu dois rinhos Um rinho meu e um rinho da gente A gente dividiu pra dois, mano Aí a gente pegou a metade E a metade Então agora é deixar a ringle na sua humilde residência E é isso, bebê Chegremos aqui na casa dela, mano Agora vamos só ajudar ela a esvaziar os trenzinhos, né? É, levar as coisas Vamos levar as coisas pra lá e pronto Chegremos, olha aqui as coisinhas da gata Tudo aí Nós quase morreu trazendo, mas trouxe Subimos 50 escadas Ah, você não tá ligado no coração Ah, tô cansado, velho Olha a casinha dela, mano Como é que tá Organizadinha Organizadinha Olha aí, menina e mulher que sabe o que quer Já lavou roupa E é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Ela tá feliz Vai passar a dormir sem comprar nada Né, gente? Se gostou já deixa o like, gente Deixa o like Acompanhe ela no canal dela Quem não conhece, ela tem um canal também A gente também Nós três tem canal Estamos aí, né? Os três progreiros Os três progreiros Três no YouTube Então aí Deixa o like Deixa o like, se inscreva Tamo junto Um beijão Como sempre, ó Voltando aqui Só pra registrar isso Ela esqueceu Tinha que ser sangue da Jeff Esqueceu A coisa de bolo Esqueceu a coisa de bolo Esqueceu tudo Agora foi Tchau 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 Tchau